Guarda Municipal prende casal com dois mil e setecentos reais em notas falsas. Gênesis chegaram até a dupla a partir de uma denúncia anônima. Esses dois homens estavam na rua do Porto, em Piracicaba, e não souberam explicar a procedência dessas notas. O casal foi levado para a Polícia Federal e preso em flagrante. Agora, o que chamou a atenção são falsificações rudimentares. Nós temos mostrado aqui, em muitas situações, algo até muito chamativo pela qualidade dessas notas falsificadas. Não é o caso. A polícia já sabe que se tratam ali de cópias rudimentares. São cópias realmente de uma qualidade muito ruim, um papel de qualidade bastante ruim. Agora, esse dinheiro, que não teve ainda a origem relatada por esse casal, esse dinheiro não, essa falsificação de dinheiro, poderia ali lesar muitas e muitas pessoas, se é que já não trouxe prejuízo. Então, agora, toda uma operação para saber desse lote, de onde veio, onde esse dinheiro está sendo falsificado, toda uma investigação. E, a partir de agora, a Polícia Federal está cuidando desse caso. E, a partir de agora, a Polícia Federal está cuidando desse caso.